Estou indo agora para lá, meu irmão está lá, ele fechou com o pessoal da Sony para desenhar os clientes lá ao vivo, estou indo para lá agora para filmar, fazer a cobertura para mostrar para vocês aí, beleza? Vou dar uma passeada, vou dar um rolê primeiro vou me distrair um pouco, vou dar uma passeada aí É ônibus mesmo, busão, ônibus, 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 isso vazio, ônibus só para mim, contratei esse ônibus aqui só para mim, vazio Olha só, saí de casa, estava frio, agora aqui em São Paulo é assim se você atravessou Zona Sul, vai para Zona Leste, já está quente, já muda o clima, entendeu? E eu estou aqui, ó, pegando fogo e não posso tirar essa blusa não vou tirar essa blusa, vou colocar essa blusa onde se eu tirar ela não tem como tirar essa blusa não Oi, tudo bem? Quer ver o nome? Mas eu estou mais um desenhista aqui, caçando ele Cadê o desenhista? Tudo bem? Cadê o desenhista Ismael? Está onde? Cadê? Ah, tá, obrigado Ei, 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 já está até com a camisa da Sony, já? Ai não, hein? Olha a engraçadinha Olha aí, não é? Está cheio, hein? E aí, desenha alguém já? Desenha alguém aí? Rapaziada, o trabalho do rapaz é sensacional, hein? Olha Pode ter certeza aqui, é um dos melhores que eu já vi até hoje Olha aí, ó, fez a propaganda, pô, hein? Obrigado Cadê o desenho? Isso, temos como desenhar, eu quero filmar Ah, fez a caricatura, foi? Olha que legal Esse aqui é do meu filho É do seu filho? Cadê ele? Está aí? Como se parece? Vamos ver Olha aí o meninão aí, ó Caricatura ficou da hora Está desenhando ele? Ih, é assim, rápido, assim, é? Oxi Pode sair no canal, né? YouTube, hein? É É, olha aí Olha lá o que pode fazer Foi da hora, o Flávio Foi de bola Fica bom, né? Ô, rapaz, olha pra isso aí, coisa linda Pessoal, salve aí pra vocês aí, os dois irmãos Isso aí Ô, valeu Valeu, meu bem-vindo Vamos desenhar mais, gente Uma desenha na mulher escondida, ela não pode nem saber, entendeu? Surpresa Não precisa nem a pessoa ver, entendeu? Eu estou desenhando a mulher assim, ela sabe, entendeu? Enquanto isso, vamos ver aqui, televisão, ó Ô, rapaz, olha Show, hein? E aí, desenhou quantos hoje, já? Bem, bem forte É mesmo? Vamos no linguacinho, né? Mas desenha muito rápido, mano Tá doido Vai, desenha a mulher, já Tá desenhando ela, ó Cadê ela? Ela está lá longe, né? Ah, tá Vou fazer bonito agora Já que você foi zoado, já? Já fiz zoado, né? Você não gostou da última caricatura, não? Não, eu gostei Eu vou até mostrar É? Desenha muito, cara Nossa, hein? Mas é, caricatura é zoando, né? É Com a cara da gente Ah, ele zoou demais, mesmo Aí, assim, também Não, ó, aí fez aquela Não, não, mas aquele boneco que estava assombrando um pouco O povo aí com o meu nome Acho que ele fez pensando nele Meu nome? Eu esqueci agora Eu falei que eu estou parecendo o Coringa É, aí estava, acho que ele pensou Foi no Coringa Pode, moço, pode A gente gosta da risada Uma vez o cara me fez Meu Deus Ó, dois minutos, cara Tchau Cara, é bom Dois minutos, ó Dá uma risada Curte e compartilhe os desenhos deles Se inscrevam no canal Olha o paizão aqui, ó Ó, o lado bonito, né? Ó Muito bonito, hein? Não tem como sair feia, não, hein? Não tem como Não tem como Vamos fazer vocês também Ah, vai Quer fazer tudo dois juntos? Pode ser Olha Olha vocês Agora vai ser o casal, ó Ah Obrigado Ai, que lindo Já se cagou assim É Você é o que aqui da Sony? Eu não sou da Sony Eu sou da Ana Sony Hã? Sou da Pana Sony Ah, e aí tem diferença? Manda um salve aí pro canal da gente, hein? Opa Cadê o maridão? Olha, tá igual já, hein? Vai ficar perto da princesa Claro que eu vejo Não, ela vai ter que sair? É, agora eu vou fazer ele Olha lá, olha lá o cara aí, ó Ah, eu quero fazer uma carta Eita, rapaz Sony patrocinando aí, ó Dando caricatura pros clientes aí, ó Olha que bacana aí, ó Só pra inspirar aí, ó As empresas aí, ó Se inspirar na Sony Ó, bem românticozinho Vou contratar os desenhistas aí, ó Tá ficando bom? Tá ficando igual? Muito Abraçadinhos, ó Eu tô contando aqui a pouco, cinco minutos Pra fazer o... Foi seis minutos, três Prazer Valeu E você ainda lançar Aire, a Sony, o quê? Volte aí Obrigado Quem é? Quem é? E a sua daqui é... Obrigado, hein? Dois minutos pra desenhar O cara é ligeiro, hein? Olha Vixe Quer desenhar também? Já desenhou? Deixa eu ver, cadê a sua? Só agora Depois você pega pra nós filmar Tá bom A gente tem um canal no YouTube Quase um milhão já A gente tem um canal A gente tem uma razão É, sabe? É como essa mina tá linda aqui E lá né, cara só A gente tem um canal De desenho Tá bom? Tá bom Tá de bem churro, né? Que seja Você Muito top essa TV Muito top Bora, três minutos aí, né? Vou Cuidado que eu deixo pro meu marido Olha, que chique Olha Ficou bom, hein? Ficou bom Não quer dizer que só porque elas são mais bonitas que eu Você faz pra elas e pra mim não, é isso? Como é que andeu assim? Você arrumou, porque? Você sumiu, meu? Não, eu estava esperando ele Você sumiu, mas você era lindo É, mesmo? Ele tá no bar de me filmar Ele... Ele não fez o seu desenho? Você é um cara de pau mesmo, né? Ah, o desenho você vacilou Vacilou Foi, eu não tô perdendo Magoou meu coração Galera Contratem com a sua festa de aniversário Casamento, evento Os caras é muito, muito bom Fera, fera, fera Vocês não vão se arrepender, viu? Não vai mesmo Não vai Rapaz, tá tão bom Rapaz, tá tão bom Parabéns! Valeu Valeu O cabelo já lembra, né? Engraçado, né? Não é incrível É, ele bagunçou todo o topete aqui Aí tá arrumadinho, ó Aqui tá bagunçado Olha a barbixa Olha a barbixa Fazer com uma barbixa Olha a barbixa Enquanto ele dá acabamento Aqui eu vou pedir uma pipoca E aí, tem uma pipoquinha pra nós, hein? Olha isso, hein? Ela faz parte do Do evento Animando um evento aqui Com pipoca Isso Um abraço aí pro canal Um abraço Beijo em todos Um beijão Valeu Valeu Tá ficando bom? Tem que dar um jeito, né? Dá, Manu? Obrigada Felicidade, meu amor Muito obrigado Valeu Manda um abraço pro canal aí Você é o que é da Sony? Você é o diretor? Não, é quem dera, eu sou o diretor Eu sou promotor aqui Ah, isso sim Sorria, você está sendo desenhada Fazer umas paradas dessas aí Colocar uns vídeos lá no YouTube Vai ter certeza O pessoal pede pra mim Eu tô fazendo encomenda lá do De Santa Catarina, acredita? O pessoal me vê lá os vídeos A cabeça, a... Seu peixe não tá perto, tá longe Isso Eu sou bem legal Olha o desenhista aí, ó Nem parece que tem talento, né? Coitado Chegou aí, né? Mas o desenho é bonito Tá acabado já também, hein? Tô E aí É isso aí, meu amigo É isso aí É isso aí É isso aí Vai tremer com aniversário ali Vai com aniversário, hein? Vai filmar lá também, beleza? Desenha na hora Olha ele aí, ó Rapaz aí, esse é o cara Ó A camisa da Sony Vai tremer Vai tremer, meu Deus É um novo... É a Sony É o lançamento de um som, som ferrado Então, né? É um novo... O que? Um som que estão lançando, né? É um som que está lançando aí É a Sony É a Sony que está lançando É um som novo Vocês pesquisem aí É um som muito bom Você vira o próprio DJ da sua festa Vixe, você vira um DJ Você controla Você controla só a ponto de virar o próprio DJ da festa Não precisa nem contratar um DJ Meu Deus, putz Tem um nome aqui, né? É Aí tu vai fazer o que agora? Tá paletó já? Meu Deus do céu Ah, pra ir pra aniversário tem que ir assim, hein? Ah, é É um negócio chique, hein? É um evento Cada evento tem uma roupa Cada evento tem uma roupa diferente, né? Ah, é Legal Bora? Bora Galera, contratem com a sua festa de aniversário, casamento, evento Os caras são muito, muito bons Os caras são muito bons Fera, fera, fera Vocês não vão se arrepender, viu? Não vai mesmo Não vai Não vai mesmo Não vai Jefferson Qualquer 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 Se inscreve